Atenção, atenção, estamos aqui no Feirão de Automóvel fazendo mais vídeos aí pra você de todo o Brasil, do exterior Sou Alexandre dos Carros e sempre faço vídeos aqui no Feirão de Automóvel Hoje o Feirão tá lotado hein galera Tem muito carro, muita promoção pra você Assista esse vídeo aí até o final galera Que tem muita promoção aí de carros hein E vamos ver aí, vamos fazer umas filmagens aqui Tem esse carro aqui, é um Corolla Corolla 2017-2018 XLI 1.8 completão aí ó Vamos ver o valor desse veículo aí galera 82.900 é a pedida aí Carro super conservado aí ó 1.8 hein Top das galáxias esse carro hein Só por fora só Dá uma força pra vocês venderem os carrinhos de vocês aí E por comprador, comprar logicamente de todo o Brasil aí né não galera É um ajudando o outro e Deus ajudando todo mundo Tá aí o telefone do dono, só você ligar e falar diretamente com o dono Olha aí, encontrei aqui um UPP TSI, esse aqui é turbo hein 47.900 ó UPP turbo Completão Turbo, esses carros andam viu pessoal E é econômico e é econômico, anda bem, corre bem Esse é o TSI ó Pra quem conhece sabe o que eu tô falando 3 cilindros mas eu vou falar pra você, é carro corredor Anda muito e é econômico demais Bonito o carro hein Tô fazendo uns vídeos meio rápido aí Não tô filmando por dentro Porque não é todo mundo que Quer assistir uns vídeos demorados né É isso aí galera, tá aqui ó O valor tá na sua mão, liga pra ele E ao lado dele aqui tem um Sandero 2014 Apenas 49.900 Já teve algum retoquinho, tá Tá aí o telefone do dono, só você ligar e falar com ele 1.6 completo Banco de couro, câmbio manual 1.6 aí HB20 Telefone de novo pra você Olha aí, eu encontrei aqui um carro pra você viajar com a sua família Um Apalho e o Candy 1.4, a melhor que tem, completa 1.4, 33.900 aí ó Se você quer um carro Espaçoso aí pra viajar ó Econômico pra família né Muito boa essa aí ó Top, top, top Gostou? Gostou? Não passa vontade não, liga lá Olha aí, encontrei aqui um Grand Siena hein Esse carro é muito bom 1.4, completo IPVA, tudo pago 2022 na mão 45.900 o valor aí ó Baixa quilometragem Telefone no seu vídeo aí Do carro é 2016-17 Não 15 e 16 Desculpa pessoal O sol atrapalhou minha visão aqui Bonitão o carro hein Um Grand Siena Atrativo Legal hein É isso aí galera Um Grand Siena É só você ligar Fala diretamente com o dono O telefone tá no seu vídeo aí E ao lado dele aqui tem um Celta 2013-2014 Completo, motor 1.0 2022 pago Bonito o carrinho viu 30.900 é a pedida aí Só você ligar e falar com ele O telefone está aí Legal hein Encontrei um Honda CR-V aqui É um carro SUV Um carro grande Automático Bem conservado esse carro viu Bem inteiro mesmo Muito nova 49.900 2010 Beleza É só você ligar aí Olha aí pessoal Encontrei um Sandero 2011-2012 1.6 Completo Esse carro aqui é da Renault Muito novo hein 29.900 Tudo pago 1.6 Completo Sandero Bonito o carro hein Olha aí Encontrei um Siena aqui pessoal Ó 1.4 Carrinho bom pra viagem Bom pra uso Siena 2013-14 Ótimo preço aqui pessoal Gostei do preço hein Não tá caro não Olha aí ó 36.900 Telefone pra você aí Pra você ligar 1.4 Completo completo Econômico hein Vale a pena Liga lá Achei aqui um HB20 S Esse aqui é o sedã Garantia de fábrica Carro é 18-19 O ano do carro 2018-2019 Carro muito novo 74.900 74.900 É a pedida Tá aí tudo explicado pra você O telefone do proprietário Fazendo um 360 aqui pra vocês Verem o veículo hein Automático esse carro hein Esse é top Automático Liga lá Fala com o dono Já tá no seu vídeo O telefone Olha aí galera Achei um carro aqui Legal aqui 1.30 Carro 2009-2010 Completo Câmbio manual Tá Olha aí Que carro legal aí Não tem teto solar Dute em branco Documentação Tudo pago Tudo certinho Valor dele muito bom 36.900 Carro é 2009-2010 Tá Olha aí O telefone do dono Tá bem aqui Só você ligar E falar com o dono Dá pausa no seu aparelho Na televisão E pega O número Beleza É um i30 Com banco de couro Não tem teto solar E também não é automático Legal o carro hein Preto O ônibus aí É um preto metálico 36.900 Telefone aí Pra você De novo aí Legal o carrinho Isso aí galera Olha aí galera Aqui o outro carrinho Bão aqui Esse aqui é um Palio Way 2015 Completo Tá com 148.000 Rodado 35.900 Não sei qual é a motorização Vamos dar uma olhada Ou é 1.4 Ou é 1.000 Não sei Não tá falando aqui Mas deve ser 1.000 Beleza Qualquer coisa Liga aí Fala com o dono Pergunta pra ele Qual que é o motor 34.900 34.900 Liga já Achei um Fox O que é comprar um Fox Aí do canal galera Fox Apenas 25.000 Ou 22.500 Telefone no seu vídeo Banco de couro Completo 2007 1.6 Esse aqui é um Fox Parente do Cross Fox 1.6 Completão aí Esse carro é bom 22.500 Tá um precinho bom Não tá caro não Viu gente Tô achando um preço legal Esse carro aqui Olha aí Liga já Olha Encontrei aqui um Fiesta Completo 2011 1.6 Fiesta 2011 Motor 1.6 Vamos ver o valor aqui 27.900 Olha aí Só você ligar 27.900 Vamos dar um 360 Aqui pra vocês verem Mais ou menos Bonito o carro hein Fiesta 1.6 Completo É só aqui no Feirão do Automóvel Em Brasília Galera Se inscreva no canal Deixa o like E temos aqui Uma Palio E o Candy 2014 14 Motor 1.4 Super econômica Aí ó Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver o preço dela Apenas 37.900 Bonitona hein Aí o preço Acessível Pessoal Gostou do veículo É só você ligar Olha aí Que carro grande aí Carro espaçoso 1.4 Liga já Olha aí Quem quer comprar um Uno Achei um Uno Pra vocês aí 2006 Flex Básico 14.900 Carro de particular Bonitinho Duas portas Carrinho super ajeitado Aí ó 14.900 Ano 2006 IPV a par Legal o carrinho Pessoal Só você ligar o telefone Já tá no seu vídeo Aí Encontrei aqui um Corolla Corolla aí ó Que ano 2010 1.8 Completo Segue 49.900 2010 Segue Esse Segue aqui É o completão Esse aqui joga até água No farol Automático Banco de couro Topzão hein Corolla aí ó Bem ajeitado Pessoal Só vocês ligarem E falar com o dono hein Legal E tem mais aqui Um carro aqui legal Aqui o Upmove Aí ó Upmove Esse aqui eu não sei Se é turbo Vou ver 54.900 Completo 2018 Move Rodas liga leve Tirar dúvida aqui Pra ver se ele é turbo Ou não é Mas eu acho que é turbo sim Não pessoal Esse carro não é turbo Tá Ele é aspirado A tampa dele aqui Não é preta E não é TSI Mas é isso aí galera Eu vou deixando esse vídeo aqui Se você gostou dos vídeos aí Se inscreva no canal Que sempre nós vamos fazer vídeo De veículos aqui No Fernando Automóvel Beleza Deixa o like Se inscreva no canal aí Que sempre nós fazemos vídeos aí Pra vocês aí Beleza Tem vários veículos aí ó Tchau e obrigado Deus abençoe a todos Tchau e aí Tchau e aí Amém.